Cláudio, chegou, e coloca-se, vamos ao pulo de partida, é o primeiro do programa, tudo pronto? Sapateando no boxe o sete, primo Cláudio, talvez agora, atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa, ali pelo meio, o Grand Evolution vai tentando ir tomando a primeira, vai liberando um corpo inteiro lá por fora, primo Cláudio, avança e tenta a segunda, em terceiro por dentro, vai atuando o Zé do Pio, em quarto o Panzer, em quinto o Flagship melhorando, avançando, tentando a quarta e a terceira, o Ponteira é o Grand Evolution, não tem cabeça e pescoço lá por fora, fazendo força, primo Cláudio avança e tenta a primeira, Panzer vai brigando com o Flagship, Zé do Pio pela terceira colocação, penúltimo o Tigreza, em último com o piloto destribado, vai o Aznavur, eles vão se aproximando da reta final e lá por dentro o número 3, Grand Evolution tem cabeça, contorna a coroa de chegada, vão entrando pela reta final, o Grand Evolution tem cabeça e pescoço, primo Cláudio avança por fora, em frente às gerais, na ponta, Grand Evolution, primo Cláudio em segundo, o Panzer começa a ameaçar, em terceiro vão cruzando a seta dos 300 do vencedor, o primo Cláudio dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, o Panzer avança e vem junto com a Tigreza, vão avançando para cima do Ponteiro, o Ponteiro é o primo Cláudio, avança o Panzer por fora, Panzer e Tigreza passam a decidir a sorte do páreo, Panzer tem cabeça, cruzam a faixa final, Panzer, Tigreza, Zé do Pio, primo Cláudio, até os demais, vamos aguardar o placar, anunciamos meia dúzia, Panzer.